Para iniciar a comparação, o Moto G100 é um smartphone 5G dual-chip com 16,8 cm de altura, 7,4 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Motorola Edge Plus é um aparelho 5G com entrada para somente um chip e com 16,1 cm de altura, 7,1 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o G100 tem tela Cinema Vision de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal dupla de 16,8 megapixels. Já na parte da frente do Edge Plus, temos o X-Play infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 25 megapixels. Agora, na parte traseira do G100, vem a câmera principal quádrupla de 64, 16 e 2 megapixels e sensor TOF com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Edge Plus traz a câmera principal quádrupla de 108, 16 e 8 megapixels e sensor TOF com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G100 foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core junto com 12 GB de memória RAM. Já o Edge Plus vem com o Android 10 e processador Octa-Core ligado com 12 GB de RAM. Além da bateria 5000, o G100 tem armazenamento de 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o Edge Plus conta também com bateria 5000 e com armazenamento de 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G100 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com modo noturno e o botão Google Assistente. E os destaques finais do Edge Plus são as bordas curvas com várias funções, as câmeras com inteligência artificial e estabilização óptica e os alto-falantes estéreo. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho